Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana, pizza família 32 reais, pizza grande 26 reais, de segunda a sexta, baixe nosso aplicativo, Maná Pizzaria, Macario Serqueira Mochila. Não deixe pra última hora, melhor Natal, Mega Antares. A maior e melhor variedade de artigos para decoração de Natal é com a gente mesmo. Mega Antares Novidades, Praça Presidente Médici, Veira Guar. Pare tudo e preste atenção. Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais. Sua entrada em até 5 vezes. Casas ou apartamentos, 70 mil reais. FNR Construtora. Polícia deflagra a operação contra a quadrilha de tráfico de drogas, roubos a bancos e homicídios na Bahia. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Simões Filho e Conceição do Jacuípe. Integrantes de uma quadrilha envolvidas com tráfico de drogas, roubos a bancos, homicídios, corrupção de menores e outros crimes, são alvo de uma operação policial deflagrada na Bahia. Um dos alvos da ação, identificado como João Teixeira Leal, 49 anos, foi baleado durante troca de tiros com policiais em Salvador. Ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro de Pirajá, na capital, e foi surpreendido em um flat localizado no bairro Jardim de Alá, na orla da capital baiana. Segundo a polícia, ele reagiu à ação do cumprimento de mandado de prisão e foi baleado. Ainda de acordo com a polícia, ele foi levado para uma unidade médica, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão nos bairros de Pirajá, Parque São Bartolomeu, em Salvador, e nas cidades de Simões Filho, na região metropolitana, e Conceição do Jacuípe, cerca de 95 quilômetros de Salvador. O número de mandados não foi detalhado. Na parede, velho, na parede lavado. Nossa, a parede, você também aqui, na parede, polícia. Todo mundo na parede. Bora! Está na mão aqui? Calma, calma, relaxa. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo aí. Relaxa. Calma, rapaz. Vamos lá. Bora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE going on A CIDADE NO BRASIL 이거 OK Caitlin Calma! 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 Relaxa! Tranquilo! Relaxa! Calma, rapaz! Bora! Calma, rapaz! 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 Rapidez, agilidade Olho de toda especificação Sala VIP é mais tranquilidade Muito mais eficiência, boa localização Trocão lubrificantes na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard Estamos aqui em um dos postos da Rede Menor Preço Ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo Hoje tem um presente para o consumidor O consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível E aferição de bomba, é isso mesmo, Kleber? Você mostra para a gente como é que funciona? Claro, vamos lá, por favor Então está dentro da especificação da ANP Pessoal, eu sou consumidor Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto Até porque tem a oportunidade de mostrar para o consumidor como é que é feito os testes Inclusive esse teste que é feito aqui agora É o teste que nós fazemos regularmente Então o consumidor pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede E solicitar esse teste Os nossos gerentes são preparados Nós temos o funcionário preparado